Fala pessoal, beleza? Seja bem vindo a mais um vídeo. Então pessoal, hoje mais um vídeo de aquisição, vou mostrar pra vocês aqui ó, Mega Drive 3, isso aqui que estava faltando na minha coleção galera, esse modelo aqui do Mega Drive 3. Consegui esse aqui recentemente, só agora que eu vim postar o vídeo pra vocês, isso aqui é aquela versão completa, que tem RF, fonte externa, tá bem conservado né, só tá faltando esses pezinhos, mas isso aqui é fácil de fazer. Consegue fazer aí com uma borrachinha com EVA, mas listado assim ó, tá bem, tá funcionando legal. Só um não basta né galera, então, mais um Mega Drive. Esse aqui versão Japa, o primeiro. Um pouquinho judiado a carcaça né, vocês podem ver, bastante arranhado, mas ele tá inteirinho, não tem nada quebrado. Os laterais aqui tá tudo inteirinho, tá funcionando direitinho, foi feito o recap nele. Tá com todos os capacitores trocados, então vai ter problema aí, talvez daqui uns 30, 40 anos. Pode colocar tempo agora. Tá funcionando legal galera, isso aqui. Tudo, funcionando certinho. Então vamos lá, mais uma coisinha aqui. Lembrando que isso aqui foi as últimas aquisições, tá galera. Isso aqui também agora foi um... Presentinho aqui que um amigo meu mandou pra mim, o amigo Antônio, quero até mandar um abraço pra ele ó. Ele comprou recentemente uma impressorazinha 3D aí. Imprimiu esse Batman aqui pra mim, eu falei pra ele que era bem fã do Batman. Então ele imprimiu isso aqui ó, pra deixar de enfeito na estanta. Eu não sei se eu já tenho mostrado a vocês, não tenho lembrança, mas... Tô mostrando agora. Tá na cor branca ainda, eu acho que eu vou pintar, mas não tenho muita certeza galera. Eu gostei dele assim, branco. Acho que eu vou deixar ele assim mesmo, tá. Gostei, vou deixar assim. Lembrando que é uma impressora simples, tá dele. Olha, ele imprimiu também esse bonequinho aqui. Se não me engano chama ele de Funk. Funk Pop. Esse aqui é o branca do Street Fight. Tá na cor verde ainda, né. O material, mas eu vou pintar ele. Você tem que dar só um acabamentozinho. E pintar aqui os cabelos dele aqui, essa parte da mão, aqui do joelho. Aqui no peito. A bermuda dele também, você pode pintar aqui o calção. Dá um acabamentozinho e fica legal. Qualquer coisa, se eu fizer isso aí, eu trago pra vocês de volta aí, mais um vídeo. Ele também imprimiu pra mim galera, esse símbolo aqui do Mortal Kombat, ó. Um dragão. Bem legalzinho, ó. Também vou dar aquele acabamentozinho. Agora eu não sei se eu vou pintar, eu gostei desse dragão aqui, verde, né. Tem um MK aqui, ó. Bem legal também. Então é isso aí galera. Essa aqui foi as últimas aquisições que eu consegui aí esses dias. Só agora que eu vim trazer o vídeo pra vocês, beleza? Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Falou galera. E aí E aí E aí E aí Obrigado.